Hello people! E aí minha gente linda, bom dia! Queria pedir desculpa a vocês porque hoje eu tô bastante num cenário bastante improvisado Eu esqueci também o meu tripé, porque eu tô viajando, esqueci meu tripé E tô gravando com o celular apoiado na janela, então talvez não fique tão bom Mas eu precisava gravar esse vídeo pra vocês hoje e fiz assim Seguindo na nossa série Adotando 101 Hoje eu vou falar sobre um método de organização Uma agenda customizada maravilhosa pra vocês usarem na vida de vocês Que é o Bullet Journal Então acompanhem o vídeo, o meu nome é Winnie e sejam muito bem-vindos ao canal FreeWinnie Hoje a gente vai falar sobre o método Bullet Journal Ou mais conhecido pelos íntimos como BuJo Esse na verdade é um método de organização e não apenas um caderno Esse método foi criado pelo escritor Ryder Carroll Que também é autor do livro Método Bullet Journal Que já tem em português no Brasil Eu mesma comprei pelo Amazon, você pode comprar, vou botar o link aqui pra vocês Verem esse vídeo Esse método foi criado pelo Ryder Porque ele descobriu quando ele era criança que ele tinha distúrbio de atenção E ele tinha uma dificuldade muito grande de se organizar e de aprender as coisas Então ele passou vários anos da vida dele, tipo 20 anos Tentando desenvolver um método de organização customizável e simplificado Que ajudasse ele a passar pelo dia a dia Segundo ele mesmo, a intenção dele era criar um método análogo de organização do tempo Do seu tempo do dia a dia Em contraste com essa época que a gente está vivendo Em que as coisas são cada vez mais digitais E um dos efeitos maiores do método dele É a gente combater essa ansiedade tão grande que a gente tem vivido Porque a gente está sempre sendo inundado Com um monte de informações novas E novos aplicativos e novas possibilidades Que andam muito mais rápido do que a cabeça da gente é capaz de acompanhar Então, uma coisa que começou como um método de organização de tempo Como uma agenda customizável Acabou se tornando um estilo de vida Que é compartilhado por milhões de pessoas no mundo todo Inclusive no livro dele tem um monte de pessoas De pessoas dizendo como que o método ajudou a vida deles E é tão utilizado que eu recomendo a vocês pesquisarem no Instagram As hashtags Bullet Journal Ou então BuJo Também tem BuJo Brasil Bullet Journal Brasil Enfim, várias dessas hashtags E vai ter milhões de referências pra vocês entenderem do que eu estou falando Mas, especialmente nesse vídeo Vou daqui a pouco fazer pra vocês uma parte prática De como o BuJo basicamente deve ser utilizado Eu descobri o método Bullet Journal em 2016 Rolando pela internet Vi ali os vídeos no YouTube Mas eu achei um pouco complexo Porque os vídeos de YouTube que eu via Era muito mais no sentido de scrapbook Era um livro, uma agenda Que ao mesmo tempo era um livro de arte Então eu fui atrás da base Encontrei o site do próprio Ride the Carol Onde ele ensinava como mexer com o método Esse aqui é o meu terceiro caderno para Bullet Journal Porque lembre-se, o Bullet Journal é um método, não um caderno Eu compro sempre esse caderno da Cícero A Cícero tem esse tipo de caderno Que é específico pra Bullet Journal Que eles fazem E esse é o meu terceiro caderno Porque no ano de 2017 e 2018 Eu usei um caderno só Porque eu sou meio assim Pego isso, daqui a pouco eu não desisto Esqueço Mas em 2019 eu prometi pra mim mesma Que eu realmente ia usar E aí a gente vai falar um pouco sobre o livro O livro foi publicado em 2018 E é onde o Ride the Carol organiza o método E também coloca relações de outras pessoas E explica a base, entre aspas, psicológica por trás O livro é organizado em quatro partes Quatro grandes partes com capítulos entre elas A parte 1 é a parte da preparação Que é onde ele vai explicar O que é o método Bullet Journal O porquê usar o método Bullet Journal E quais são os benefícios prováveis que você vai ter A parte 2 é chamada de O Sistema Que é onde ele vai mostrar a parte prática Na parte prática no sentido de como é que se organiza Quais são os elementos do seu caderno Então ele vai falar sobre, por exemplo As coleções básicas que você pode ter no seu caderno E ele vai falar sobre a importância de ter um índice Por que é ideal que o caderno seja paginado Que cada página tenha um número, né? Ele vai explicar como funciona esse sistema Que mistura lista de afazeres diários Ou mensais ou anuais Com diário básico, né? Um diário simplificado E com agenda Que é onde você vai marcar as suas atividades Que tem hora e data pra você fazer E a parte do diário é interessante Porque ele vai mostrar como usar o Bullet Journal Como um diário simplificado Onde você vai notar de forma muito, muito sistemática E muito, digamos, simplificado O que aconteceu de mais importante no seu dia A parte 3, que é a prática É onde ele vai mostrar Com o uso do tempo Com o passar do tempo Como é que você vai se organizar E como é que você vai conseguir otimizar o seu tempo Por meio do método Bullet Journal Ele vai explicar a importância de você usar O Bullet Journal como um diário simplificado Principalmente no que ele chama de reflexões Reflexão diurna e reflexão noturna Que são pequenas ajustes que você vai fazer Pequenas anotações que você vai fazer Pra depois você refletir como foi o seu dia Nessa parte ele também vai falar sobre os objetivos É essa parte em que você vai criar conexões Pra falar dos seus objetivos futuros De uma forma que você possa analisar eles De forma prática E que possa analisar esses objetivos com perspicácia Pra que os objetivos fiquem táteis, né? Factíveis E por último, a parte 4 Que é onde ele fala da junção e da forma e a função Aonde ele vai falar das possibilidades De vocês criarem coleções próprias, né? Que não estão dentro do sistema Como por exemplo Eu tenho a minha coleção de livros, né? Com as livros que eu vou ler Então são coleções específicas suas Que você vai fazer E também vai falar da possibilidade do design De que você tem inúmeras possibilidades Pra você fazer com que o seu bullet journal Fique mais artísticas Mas ao mesmo tempo O autor sempre bate na tecla De que você precisa usar o bullet journal Da forma mais minimalista Perspicaz e prática possível E ele diz que se você criar coleções demais Ou começar a fazer arte demais Provavelmente em algum momento Você vai desistir disso E não vai conseguir levar adiante Eu gostaria de mostrar pra vocês Um videozinho que eu fiz Ilustrando como é a prática do bullet journal Quero pedir desculpa O vídeo ficou um pouco longo O vídeo ficou como, sei lá, 6 minutos Mas tem que considerar Que o vídeo original Tinha mais de 50 minutos Porque eu passei muito tempo Organizando meu bullet journal Mas antes da gente entrar Nessa parte prática do vídeo Eu gostaria de lembrar vocês De se inscreverem no canal Teclando no nosso botãozinho vermelho Do lado esquerdo da tela Não esquecer de bater no sininho Da notificação Pra que o YouTube avise As senhoras e senhores A que hora que vídeos novos saírem Ah, e não se esqueça De curtir esse vídeo E de compartilhar Bom, é isso E segue o vídeo Esse caderno é interessante Porque ele tem onde botar o nome E o telefone Pra gente que perde as coisas As pessoas poderem devolver Eu começo Comecei sempre fazendo Uma pequena arte Não é muito da minha Da natureza fazer arte No bullet journal Como eu disse Mas eu gosto de fazer Pelo menos uma artezinha Pra marcar Aí eu fiz um 2019 Só pra poder marcar o ano Uma artezinha bonitinha Não tá tão bonitinha assim não Tá bem assim Capenga Aí passa uma caneta rosa Só pra dizer, né Mas tá bem capengazinha Primeira coisa que eu começo a fazer É sempre paginar Aí eu comecei a marcar Página 1 e 2 A página 1 e 2 Geralmente é onde fica o índice Aí eu começo fazendo a página Até 10 ou 12 E à medida do momento Que vai passando Eu vou paginando As duas primeiras páginas Do bullet journal São sempre o índice Ou o index Que é onde você coloca A localização Tipo um sumário Do seu conteúdo Do seu caderno, né E aí você coloca O conteúdo O que vai ter Registro diário Registro mensal E coloca A página onde vai estar Por isso que é tão importante Ele paginar Porque à medida do tempo Que vai passando É tanta coisa Que você coloca Que você precisa saber Onde fica Aí eu coloquei Alguns dos meus Registros próximos Aí eu vou começar A fazer meu registro futuro E aí eu vou fazer Umas linhas Dividir No bullet journal method Ele sempre fala Para a gente fazer De 6 a 6 meses Esse registro futuro E aí você pega Essas duas páginas As duas páginas seguintes A página 3 e 4 Do caderno São sempre o registro futuro E aí divide, né Por 6 meses Aí sou eu contando Para dividir certinho Porque sabe como é A virginiana não pode fazer O negócio errado Aí eu vou fazer Essas Essas 3 linhas Para marcar Os próximos 6 meses Como eu comecei O caderno em março Os próximos 6 meses Serão a partir de março Olha que tristeza Essa linha, gente Tô assistindo aqui agora Chega me dar uma tristeza Ai, ai Aí eu vou começar A marcar os meses A partir de março Março, abril Maio Junho Julho E até agosto Se eu não me engano E nesse registro futuro Eu vou colocar As coisas importantes Que tem para acontecer Nesse mês Não necessariamente As atividades Mas as coisas mais importantes Que eu tenho que fazer Nesse mês Aí eu coloquei O projeto de pesquisa Para o meu doutorado Sanduíche Eu tinha que fazer Inscrição no doutorado Sanduíche Enfim Todas as atividades Que eu já sei Que eu tenho que fazer Nos próximos meses Embora Junho e julho Eu ainda não tinha Noção Aí agora O terceiro registro Que eu vou fazer É o registro mensal Que eu chamei de março Eu fiz esse vídeo Essa gravação Provavelmente dia 1º Ou dia 2º de março E aí são duas páginas Uma página Eu vou colocar A relação dos dias E na página Do lado A direita Eu estou fazendo Eu vou fazer A transferência Das minhas atividades Do dia É o que eu estou fazendo É um trabalho De reescrever E reescrever E reescrever O tempo inteiro Aí eu estou colocando A marcaçãozinha Esses asteriscos Eles sempre Marcam O que é muito importante É o que é prioridade Nesse mês Que precisa ser feito Então eu preciso qualificar E preciso apostilar São os principais Desse mês Aí agora Na página da esquerda Eu estou marcando Os dias De 1 até 31 de março E os dias da semana Do lado E aí Nesse Nesse lado Eu estou fazendo Um calendário mensal E aí eu vou colocar Os eventos E as principais coisas Que eu tenho que fazer Que já tem dia marcado Embaixo eu fiz Uma espécie De registro Dos códigos Que são para escrever Nos livros Esses códigos Cada um de vocês Podem criar Eu criei esses Registros específicos Aí eu já coloquei Os dias do mês Os dias da semana E na lateral Tem um ler e yoga Que é onde eu vou marcar Os x todo dia Para eu poder rastrear Esses dois hábitos Que são os desafios Que eu já fiz Esse mês Aí eu já estou terminando Coloquei todos os Eventos e atividades Mais importantes Que eu já sei Que vai acontecer No mês de março Depois vão ser variados Os próximos Que eu vou fazer Na página 7 e 8 São os objetivos Meus Os objetivos Sem data Provavelmente Para o ano de 2019 E a qualificação Que é uma coleção Que eu criei específica Para as atividades Que eu tinha que fazer Até qualificar Desculpem que o foco Às vezes Não fica tão bom E aí eu dividi Em duas colunas Uma é o objetivo Para trabalho E outras É o objetivo Pessoal Aí eu já estou colocando São objetivos próprios meus Alguns para o canal Outros para O trabalho Do doutorado Enfim Agora eu vou fazer Um exercício Que eu vi No próprio livro Métodos Bullet Journal Método Que é o exercício Do 5, 4, 3, 2, 1 Que é o que? 5 anos 4 meses 3 semanas 2 dias E 1 hora São os objetivos Que você tem para fazer E isso é um exercício Para você Priorizar as suas coisas E aí na página direita Eu estou colocando Os registros diários Lembrando que os registros diários Não entram No index Aí eu estou colocando Isso é uma forma De eu priorizar O que eu tenho que fazer E acabo escalonando Os meus objetivos De uma forma Que um objetivo Acabe levando a outro Aí eu vou colocar Os meus objetivos Para daqui a 5 anos O que eu espero Espero atingir Terminei Desculpem Que ficou fora de foco A câmera E agora Os registros diários Como eu disse Os registros diários Não entram No index Você pode arrumar Outra forma de marcar Eu geralmente O uso A borla Do próprio Aí no dia 4 de março Eu fiz No dia 3 de março Eu coloquei As principais atividades Que eu tinha para fazer O registro diário Ele é Uma transferência Do seu registro mensal Então pessoal Poste aquele amor Em formato de like Para o canal Freeweenie E é isso Que eu tinha para oferecer Para vocês hoje Fico por aqui Beijos E até a próxima E até a próxima